A gente fala agora sobre saúde, sobre dengue, porque por determinação do Ministério da Saúde, nenhuma aplicação da vacina contra a dengue pode ser feita por profissionais fora das unidades de saúde. Isso significa que não vai haver campanha em outros locais, em postos volantes, viu gente? Como nas escolas, espaços públicos, não, apenas nas unidades de saúde. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito desta determinação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomendou recentemente que a vacina contra a dengue não pode mais ser aplicada fora das unidades de saúde em todo o Brasil. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações aqui de Três Lagoas, Humberto Azambuja, que vai falar para a gente sobre esta novidade. Humberto, então quer dizer que não vai mais ser aplicada a vacina contra a dengue fora das unidades, extramura, é isso mesmo? Nós recebemos, todos os municípios receberam uma nota técnica do Ministério da Saúde, que é a nota número 7 agora de 2024, em relação à farmacovigilância da vacinação contra a dengue. Então, por ser uma vacina que está sendo implantada neste ano, em larga escala aqui pelo SUS, nós somos vanguarda no Brasil, ela tem que passar, sim, por essa farmacovigilância dos eventos adversos pós-vacinais ou supostamente atribuíveis. Então, essa nota vem nos alertar possíveis eventos adversos. Então, por precaução, a orientação do Ministério da Saúde é para que essa vacina seja aplicada apenas em ambiente de saúde, ou seja, dentro das unidades de saúde e não mais em ações extra-muro. Então, ela poderá ser aplicada dentro das unidades de saúde, em casos de pessoas sabidamente com alergia a algum dos componentes, tem que ser aplicada dentro de algum ambiente hospitalar, para que haja ali um atendimento de emergência em possíveis eventos adversos. Certo. Aqui no Estado foram identificados três eventos adversos, três reações à vacina, é isso mesmo? Sim, nós tivemos essa notícia da parte dos eventos do Estado, onde ocorreram episódios de hipersensibilidade a algum dos componentes da vacina. E isso não tem como saber antes de aplicar, porque a gente pode ter hipersensibilidade a algum dos componentes, não só realmente a questão do antígeno da vacina, mas pode ser o conservante, pode ser o adjuvante, ou mesmo os antibióticos que tem na composição. Então, uma vez que o indivíduo é alérgico a algum desses componentes, ele pode desenvolver alguma reação de hipersensibilidade, ou o que a gente chama de choque anafilático. Essa reação tem que ser atendida o mais brevemente possível, muitas vezes dentro da unidade de saúde consegue-se fazer o manejo, ou às vezes precisa ser remanejado para o UPA, pelo SAMU, enfim. Então, a brevidade do atendimento dentro da unidade é muito mais rápida do que se tivermos uma ação extra-muro. Então, por precaução, o Ministério veio nos trazer essa nota para que ela seja mantida a vacinação somente no ambiente das unidades. Aqui em Três Lagoas já foi registrado algum caso de reação à vacina? Nós estamos vacinando desde o dia 27 de fevereiro, e até o momento nós tivemos nenhuma notificação de evento adverso, supostamente atribuíveis à vacina ou à vacinação. Então, nós não tivemos nenhum, nem febre, nem questão do desmaio, que é comum no adolescente. Enfim, em Três Lagoas, até o momento não foi notificado, não foi identificado nenhum evento adverso após a vacinação contra a dengue. A gente segue vacinando normalmente nas unidades e não tivemos nenhuma reação até agora. Então, a vacina continua segura e eficaz contra o vírus da dengue, né? Sim, é uma vacina segura, eficaz, já foi, ela passou por todas as fases de teste, ela vem sendo aplicada no mundo desde 2022. Ela foi licenciada pela agência europeia, pela agência asiática em 2022, ela é, sim, uma vacina segura. Então, como o evento adverso, né, a questão do choque anaflático, a ação de hipersensibilidade, ela pode acontecer com qualquer outra vacina, desde que o indivíduo tenha alguma hipersensibilidade a algum dos componentes. Então, é uma questão de precaução. A gente segue vacinando no município. Nós já vacinamos até agora 1.564 jovens e não tivemos nenhum evento registrado. Então, a gente faz o apelo para que os pais, os familiares que têm, né, os jovens nessa faixa etária, procurem, sim, a unidade de saúde com a caderneta para que a gente possa colocar em dia a vacina contra a dengue. Lembrando que a dengue, ela é uma doença que ela pode evoluir de forma grave, levando à hospitalização, levando aí o que a gente chama de dengue hemorrágica, situações que podem levar esse indivíduo ao óbito. Não é porque é jovem que não vai ter complicações, pode acontecer. Certo, Humberta. Muito obrigado pelas informações. Então, as vacinas contra a dengue estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui do município de Três Lagoas. Mais informações a respeito do imunizante e da contaminação por dengue aqui no município, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.